Música Tudo bom pessoal? Eu não gosto de fazer muito vídeo seguido, mas esse daqui pediu. Praticamente implorou pra vir num momento em que eu não gostaria de estar falando sobre esse assunto, não esperava esse assunto e justamente por isso que eu quis falar com vocês. Eu fui surpreendido aqui por um presente de Natal do nosso ministro Marco Aurélio Mello, onde no G1 vocês podem ler, Marco Aurélio Mello determina a soltura de todos os presos com condenação após segunda instância. O ministro do STF, de novo, o STF agindo de uma forma bacana com o Brasil, pensando no povo brasileiro, legislando em matéria... É complicado dizer, né? Mas enfim, definiu o pedido apresentado pelo PCdoB, decisão que se estende ao ex-presidente Lula. O efeito não é imediato e os advogados terão que pedir a juízes soltura dos condenados, não só do Lula, mas todos os outros. Gente, eu havia falado para vocês há algum tempo atrás que eu conhecia um pouco da sujeira política do Brasil, porque eu, por muitas vezes, como empresário, presenciei algumas coisas muito estranhas acontecendo em alguns âmbitos. Eu não entendia muito bem por que eu estava perdendo uma licitação, um cliente meu, no qual eu estava defendendo, ele estava perdendo uma licitação, se ele tinha tudo certo. Eu não entendia por que que algumas coisas aconteciam com clientes meus e não aconteciam com outros. Eu não entendia por que que tantas coisas eram denunciadas e eram questionadas e eram criticadas e os processos iam sendo engavetados e fazendo de conta que absolutamente nada estava acontecendo. Como se fosse um poder paralelo acontecendo no Brasil, como se fosse uma... Como é que eu vou dizer para vocês? Sem ser indelicado nas minhas palavras. Como se uma grande sujeira corresse paralelamente a todos os esforços que a gente tentasse fazer para que as coisas fluíssem da forma que elas deveriam fluir. Mas enfim, obviamente essa decisão foi tomada não em benefício da proteção dos direitos humanos de todos os presos condenados em segunda instância até julgamento final e com sentença transitada em julgado. Enfim, com certeza absoluta tem muito mais coisa por trás disso e com certeza absoluta essa decisão foi especificamente direcionada para benefício do ex-presidente Lula. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Bem como eu tenho falado reiteradamente muitas pessoas... Muitas não. Eu recebi dois e-mails falando sobre isso dizendo que eu estava sendo pessimista com relação aos resultados do governo Bolsonaro. Não, eu não acho que o governo Bolsonaro vai ser... eu não estou sendo pessimista com relação aos resultados dele eu estou sendo pessimista com relação aos resultados que não dependem exclusivamente dele. Eu estou sendo pessimista com essa sujeira que acontece nos bastidores STF e Companhia Limitada que infelizmente não tem muito o que se fazer, não é verdade? Não, vamos colocar Sérgio Moro vamos colocar mais dez ministros do Supremo para abafar esses que hoje existem e a gente ganha no voto a gente ganha na quantidade de votos será que esse é o caminho mesmo? Será que essa é a estrutura que a gente vai conseguir fazer de verdade? Será que isso é o que a gente vai conseguir fazer? Será que os 500 e tantos que hoje existem lá no Congresso Brasileiro será que a gente vai conseguir conscientizar todos eles e fazer com que eles ajam realmente em prol do Brasil e não em prol de si mesmos? em razão de alguns interesses pessoais ou às vezes interesses políticos que acabariam eventualmente até batendo neles será que a gente realmente chegou o momento de a gente acreditar que o Brasil é o país do futuro? Vejam quantas dezenas de milhares de presos alguns com um currículo bom quantos deles estão indo para a rua na véspera do Natal deixa a porta de casa aberta mas o que mais me preocupa na verdade não é só essa sujeira o que mais me preocupa realmente é o empresário brasileiro que é o que eu falo sempre para vocês vamos lá eu recebi hoje seis e-mails hoje por isso que eu estou gravando esse vídeo vocês podem ver que eu estou até um pouco eufórico gravando esse vídeo porque eu já sei que minha tarde vai ser trabalhar em cima de números de gráficos de loucuras de mercado vocês vão entender por que um e-mail que eu recebi agora há pouco faz mais ou menos uma hora atrás era 1h46 da manhã em Singapura um amigo meu já falei dele para vocês ele trabalha com mercado financeiro trabalha para uma grande financeira internacional ele me mandou um e-mail porque eu trabalho em parceria com ele em alguns casos de investimentos de clientes nossos que aportam dinheiro no Brasil principalmente no mercado de construção civil eles captam recursos em bancos internacionais e constroem no Brasil resumindo o e-mail dele aqui ele termina assim Toledo em razão do relatório Supra um relatório que ele me mandou com essa notícia e apontando o risco país lembra que eu falei para vocês da manutenção do dólar que dependia do risco país enfim em relação em razão do relatório Supra enviaremos hoje às 9h da manhã ele mandou esse e-mail era 1h46 da manhã ou seja ele vai enviar às 9h da manhã do horário de Singapura parecer desfavorável aos investidores no mercado brasileiro portanto peço que nos perdoe e avise o seu cliente você imagina você está com tudo certo tudo estruturado tudo certinho contrato assinado com um investidor internacional ele vai fazer um financiamento para você com juros baixos você já se estruturou inteiro se programou inteiro do dia para a noite o ministro resolve soltar o ex-presidente Lula que obviamente não cometeu nenhum crime foi afinada esposa dele e aí você vê um contrato de quase 20 milhões de reais indo para o lixo por causa de uma decisão dessa foi um contrato? não, não foi um contrato isso vai impactar em uma série de outros contratos e estruturas que vinham sendo negociadas no Brasil eu estou contando para você um caso vou falar um outro tem um outro cliente meu que está na França esse meu cliente ele é brasileiro cidadão francês hoje mas ele é brasileiro e ele trabalha especificamente com o mercado brasileiro ele investe no mercado brasileiro ele tem imóveis de locação ele contrata empresas para construir prédios geralmente prédios de lojas escritórios e eu faço toda essa parte de intermediação deles e fiscalização e principalmente o apontamento dos negócios onde eles devem ou não colocar o dinheiro ele mandou esse e-mail para mim aqui prezado Daniel saudações em razão dos valores disponibilizados por nossa empresa para desenvolvimento do projeto ele descreve aqui na cidade de Itaú pedimos sua orientação acerca da seguinte notícia ele copiou a notícia do G1 e colou no e-mail dele gente o que eu vou falar para ele o que eu explico para um cliente para um cliente meu realmente o risco o país vai ser insano muitos investidores vão retirar o dinheiro do país vai gerar uma instabilidade econômica maior do que já se existe nós vamos entrar o ano já com um cenário de caos não só político porque já vai acontecer o político mas também talvez até pior num financeiro por causa de uma decisão estúpida que tem como único objetivo soltar o ex-presidente Lula eu recebi mais dois e-mails também de dois parceiros nossos um deles é um parceiro nosso que também trabalha com investimentos na América Latina que ele hoje está em Tóquio ele é japonês e ele também me questionou a mesma coisa não se posicionou não falou vou retirar mas ele me questionou olha o que você fala disso aqui o que você acha disso aqui e um outro grupo financeiro da qual eu faço parte de uma parte do conselho que faz fiscalização de empreendimentos na América do Sul esse grupo financeiro é sediado em Lisboa eles tem um escritório grande inclusive em São Paulo eu faço parte desse conselho do pessoal de São Paulo ele também me mandou na verdade ele não me mandou ele mandou para todo mundo todos os os profissionais envolvidos principalmente os conselheiros dizendo olha e aí nós vamos continuar financiando as coisas no Brasil ou nós vamos dar uma segurada e desses daqui são 12 pessoas que fazem parte desse conselho dessas 12 oito já se manifestaram contrárias à manutenção dos recursos no Brasil percebem o tamanho do impacto percebem o tamanho do estrago para soltar o presidente o ex-presidente Lula percebem o tamanho da inconsequência jurídica da instabilidade jurídica de um país baseado no interesse de uma única pessoa pensem nisso pensem quando eu digo para vocês que muitas vezes a mudança não está no país está no povo grande abraço fiquem com Deus obrigado Música 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 Música